O que é a importância dos rios? 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 que eles viviam em busca de aventura e glórias em direção aos outros continentes. Aí nós temos aqui o sul do continente localiza-se à Península Itálica, em termos de posição geográfica, em que se encontram cidades, estados como a Gênova e Veneza, e de onde partiram diversos navios, promovendo um intenso intercâmbio comercial com o Oriente. Também no sul está a Península Balcânica, importante, ela entre o Ocidente e também o Oriente, porque ela liga esses dois. Para nós brasileiros, a Península Europeia mais importante do ponto de vista histórico é a Ibérica. Por quê? Porque foi dessa região que partiram os conquistadores portugueses que a utilizaram junto aos espanhóis para interligar vastas regiões do planeta a partir das grandes navegações. Então, para nós, essa Península foi mais importante, porque foi daí que partiu os navegadores rumo ao Brasil. Então, ela foi a mais importante para o Brasil, porque ela interligou várias regiões do planeta. Aí temos aqui a questão dos mares, oceanos e ilhas. Vamos conhecer um pouco aqui sobre os mares, oceanos e ilhas. E vamos ver aqui também sobre a questão dos rios, que foram muito importantes para a formação desse território. Alguns dos exemplos significativos de como os mares e oceanos foram importantes, de fundamental importância para o desenvolvimento continental, são a cidade de Lisboa, em Portugal, Roterdã, dos País Baixos, a Finlândia e Gênova, na Itália. Então, os mares tiveram um significativo muito grande, foram fundamentais para o desenvolvimento dessas cidades. E aqui você vai ver que esses países, nós temos aqui a Irlanda do Norte, a Escócia, países de Galo na Inglaterra, Reino Unido, da Grã-Bretanha, do Norte. Esses são os principais aqui, que teve um desenvolvimento muito importante para o continente. Não menos importante para o desenvolvimento regional do que as áreas continentais, as inúmeras ilhas serviram de pontos estratégicos para a interligação econômica e cultural da Europa. Muitas dessas ilhas e alguns arquipélagos atualmente são países independentes. Exemplo, da Islândia, do Chipre, de Malta e da Irlanda. Além do arquipélago de Grã-Bretanha, constituído da Inglaterra, da Escócia, do País de Galo e também da Irlanda do Norte. Então, esses aqui foram os países que foram desenvolvidos a partir desses desenvolvimentos pelo mar, pela navegação dos navegadores que estavam sempre em busca de mais conhecimento. Então, eles foram muito importantes para o desenvolvimento desses países aí. Então, para conhecer um pouco mais sobre a importância dos rios na formação do continente europeu, vocês irão assistir um documentário e logo após de vocês assistirem, vocês estarão fazendo anotações no caderno sobre o que vocês entenderam do documentário. Então, façam e depois estejam postando para mim. O Reno, a grande artéria que alimenta o coração da Europa. Esse é um rio que mudou o curso da história. Ele uniu e dividiu o povo europeu. Por um lado, o Reno é uma rota vital de comércio, ligando países e culturas em seus 1.300 quilômetros de jornada da nascente até o mar. Por outro lado, é uma barreira entre nações, uma fronteira a ser cruzada. Através da história, o Reno conheceu batalhas sangrentas e ouviu o lamento da guerra. Mas hoje, esse rio e seu povo lutam uma nova batalha contra os efeitos das mudanças climáticas. Com o aquecimento global, o gelo alpino que alimenta o rio está derretendo mais rápido. Em menos de um século, a nascente do Reno pode chegar a nada. As poderosas águas podem deixar de fluir. E as vidas das pessoas e dos países que partilham o Reno podem mudar para sempre. Os rios e a vida Reno Distribuição Sinapse Versão brasileira, som de Vera Cruz Estúdios Holanda Alemanha França Liechtenstein Áustria E Suíça Seis países tocam as margens do Reno Mas em sua maior parte, ele é um rio alemão. O Reno é a chave da identidade alemã. Monumentos patrióticos se erguem em suas margens. No seu curso, o Reno passa por gargantas ricas em castelos, cheias de mitos e fantasias, e imortalizadas na música de Richard Wagner. Aqueles dias terríveis já se foram. Mas agora outra guerra é travada no Reno. Uma luta contra o tempo. Enquanto as geleiras que alimentam o Reno continuam a encolher, Há um perigo real de que a nascente do rio seque completamente. As pessoas que vivem e plantam nas montanhas próximas à geleira sabem muito bem dessa ameaça iminente. Meu pai sempre dizia que levava dez minutos para andar da aldeia à geleira. E hoje em dia, você pode andar três horas e ainda não chegar nela. Com o ritmo do aquecimento global, o futuro do rio mais movimentado e mais importante da Europa está ameaçado como nunca esteve. O Reno tem duas nascentes glaciais nos Alpes Suíços. Depois de sua descida tumultuada pelas montanhas, esses dois canais se unem para formar o rio mais simbólico da Europa. Passando por vinhedos da França ao longo da espetacular garganta do Reno e pelo coração industrial da Alemanha, ele passa pela Holanda antes de finalmente alcançar o mar em Rotterdam. Se estendendo por mais de 40 quilômetros de margens, Rotterdam é um dos portos mais movimentados da Terra. O delta do Reno é crucial para o sucesso econômico da Europa. Mais de 400 milhões de toneladas de cargas passam por aqui todo ano. É aqui que o Reno segue para o Mar do Norte, onde grandes embarcações carregadas de mercadorias deixam a Europa e seguem para o resto do mundo. Para manter o imenso volume de tráfego, 300 mil pessoas são empregadas no porto. Praticamente tudo aqui é controlado por computador. Até os navios navegam por radar. Mas nesse cenário estranhamente sereno, o desastre nunca está tão distante. Rotterdam é mais do que um porto de transição. Ele é um complexo industrial e o mais importante polo petroquímico do mundo. Esse é um lugar muito volátil. Milhares de toneladas de matérias-primas industriais são transformadas em produtos comerciais aqui. Com imensos containers de líquidos inflamáveis e explosivos químicos alinhados na margem do rio, o fogo está sempre por perto. Quando o desastre acontece, bombeiros especialistas como Alex Truman são a primeira vez que se transformam. É a primeira e única linha de defesa do Reno. Para mim é totalmente um modo de vida. É irresistível. Está no sangue. Meu pai é dos bombeiros. Meu irmão e eu também. Definitivamente está no sangue. É uma escolha difícil. Em todo o incêndio que Alex combate, o risco de explosão é imenso, já que mais da metade das mercadorias que passam por esse porto são de cargas perigosas. E mais, o calor feroz das chamas pode liberar partículas químicas tóxicas para a atmosfera, envenenando o ambiente e o meio milhão de residentes da cidade próxima de Rotterdam. Alex e sua família estão entre eles. Se você parar para pensar, fica preocupado com as coisas perigosas que podem acontecer. Quando se concentra no que pode dar errado, você nem consegue dormir. As habilidades de Alex são tão especializadas que empresas de toda a Europa enviam seus funcionários para aprender com sua equipe na área de treinamento de desastre do porto. Esse complexo inclui até um petroleiro que é incendiado várias vezes por dia para que os alunos possam treinar como agirem em acidentes industriais. Mas o perigo em sua porta parece passar despercebido para a maioria das pessoas em Rotterdam. Acho que muita gente vê o que acontece em volta, mas não para para pensar no que pode dar errado. Elas nem sabem o que pode acontecer. É um elemento vital da economia. Ele alimenta a cultura e a tradição. Antes de aprender a controlar o rio, pescadores falavam de mulheres, duendes e outras misteriosas criaturas que eles acreditavam viver debaixo das águas traiçoeiras. Hoje, essas histórias de pescadores se tornaram folclore e as águas perigosas que inspiraram lendas foram tomadas, transformadas em águas plácidas para a indústria. Mas foi essa indústria que quase matou a única forma de vida que os pescadores do reino já conheceram. Um homem que ainda pesca nas águas é Wilken Denbauer. Apesar de formado em engenharia mecânica, Wilken decidiu seguir a tradição familiar da pesca. Como seu tio e seu avô, ele se especializou em pescar enguias, uma iguaria popular nessa área da Holanda. As enguias vêm do mar de Sargaço, próximo a Cuba. Elas chegam aqui no estuário do rio, sobem, crescem e amadurecem até estarem prontas para procriar. Aí, fazem seu caminho de volta para o mar de Sargaço, onde se reproduzem. Mas há 30 anos, uma boa pesca como essa seria impensável por causa da grande quantidade de poluição das águas. Wilken lembra dos tempos difíceis que seu avô viveu. A poluição afetou a quantidade de peixes. Certamente, nos anos 60, havia menos enguias no rio. Para Wilken, um profissional, uma fábrica de produtos químicos rio acima do porto de Rotterdam explodiu, jogando fertilizante tóxico nas águas. O rio ficou vermelho e quase todos os peixes morreram. Wilken percebeu que seu meio de vida estava em perigo. Hoje, ele é um dos seis pescadores que restaram no negócio entre os imensos petroleiros e navios de carga do porto de Rotterdam. Mas a maré de sorte pode mudar, já que as autoridades recentemente fizeram um esforço concentrado para limpar as águas. Nos últimos anos, vimos muito mais salmão. Eles tinham morrido devido à poluição. Nos anos 50 e 60, quase não pegávamos nenhum. Mas recentemente, começamos a pegar de novo centenas por ano. Com o retorno dos peixes ao reino, Wilken espera que um dia seus filhos se juntem a ele e continuem a tradição familiar. Rio acima, no entanto, o reino e seu povo partilham um legado mais doloroso. O do sofrimento, da tirania e da guerra. No lado leste da Holanda, perto da fronteira com a Alemanha, o reino forma uma barreira natural entre os dois países. Uma fronteira certa, estrategicamente posicionada na confluência entre o reino e o rio Ruhr, foi aqui que as fartas camadas de carvão e minérios de ferro retirados dos vales dos rios se uniram para serem transformadas em aço. No século XIX, Duisburg era uma cidade crescente e o maior porto interno do mundo. Mais de meio milhão de pessoas eram empregadas aqui nas indústrias sujas e perigosas. O aço feito em Duisburg podia ser levado pelo rio e exportado diretamente pelo mar. Hoje, a antiga usina elétrica industrial está enferrujada. Carvão e ferro não são mais a espinha dorsal da economia local. E Duisburg está rompendo as algemas de seu passado industrial de poluição. Ao invés de expelir gases venenosos, essa enorme e antiga usina de aço foi convertida em um local de lazer. O velho gasômetro se tornou uma escola de mergulho. Nada mais é produzido em Duisburg. Mas ela ainda é um centro próspero de comércio. Isso marca o último ponto em terra ao longo do qual o reino pode receber navios que seguem para o oceano. Em Duisburg, navios grandes devem transferir suas mercadorias para barcos menores e vice-versa. É nessa transferência e troca de cargas que a cidade ganha dinheiro. A barcaça dos Veldman é só uma das 20 mil embarcações de carga que passam por Duisburg todo ano. Quando alcançam o porto, eles descarregam o aço que estão levando. Frau Veldman tira seu Jaguar do deck e volta para a Holanda enquanto o marido refaz sua viagem com uma carga diferente. A barcaça dos Veldman é só uma das 20 mil embarcações de carga que passam por Duisburg todo ano. Em outros tempos, as pessoas consideravam a noção de comércio livre no reino uma bobagem. Acima de Duisburg, os franceses e alemães em particular lutaram pelo direito de controlar essa valiosa rota de comércio. A cidade alemã de Koblenz tem uma longa história de disputas de propriedade. Essa confluência do rio Moseu francês e do poderoso reino mudou de controle entre França e Alemanha várias vezes nos últimos mil anos. Agora, a faixa de terra que define a junção do rio foi declarada orgulhosamente alemã. Conhecida como Deutsch Eck, o canto alemão, essa popular atração turística é uma celebração ao legado de um homem. O imperador Guilherme I. No final do século XIX, Guilherme foi proclamado o primeiro imperador da Alemanha. Ele unificou todos os estados alemães anteriormente separados numa única força poderosa. Uma força que foi usada e abusada em nome do nacionalismo alemão. Hoje, a política da velha Europa é relegada ao passado. E resta aos turistas, alemães e estrangeiros, apreciarem a estátua pelo que ela realmente é. Um lindo monumento. Mas o Deutsch Eck não é o fim do legado de Guilherme I na Alemanha e na Europa. Ele e seu governo foram importantes no antigo estreitamento do canal do rio Reno. No início do século XIX, o rio era conhecido como o Reno Selvagem, com numerosos canais e centenas de ilhas. A constante mudança de volume das águas inundava alteias e terras férteis valiosas. Então, como parte de um esquema para controlar o rio, Guilherme e seu governo implementaram um rigoroso processo de estreitamento do rio. Hoje, 200 anos depois, as margens do rio foram dramaticamente transformadas de uma rede de canais menores em um único mais largo. Efetivamente, um canal cortando a Europa. Esse rio mais profundo e mais largo permitiu que barcos do outro lado do continente se unissem e partilhassem mercadorias e culturas. Mas esse comércio livre facilita a passagem de mais do que só barcaças e suas cargas. Os barcos que passam mais livremente pelos canais carregam uma carga indesejável e potencialmente letal. Muitos barcos deixam lastros para se manter equilibrados. Enquanto viajam por países estrangeiros, eles extraem ou liberam água para regular o equilíbrio, dependendo do quanto carregados estão, transportando criaturas do rio com eles. Para o doutor Stefan Niering, observar as criaturas que vivem em torno e dentro do reno é um hobby. O que começou com uma fascinação de criança o levou a uma carreira de biólogo marinho. E o que ele encontra entre as pedras o preocupa. É muito interessante ver o que pode ser encontrado debaixo dessas pedras nas margens do reno. Poucas criaturas vivem aqui. Vemos um pequeno camarão. Esse é um crustáceo que vem do Mar Negro, pelo canal principal do Danúbio. É um predador e ele adora comer outros camarões que são nativos dessa região. E é por isso que ele é chamado de camarão assassino no meio científico. A quantidade desses pequenos e mortais camarões cresceu enquanto o mapa da Europa foi mudando. O seu lar natural é a região do Mar Negro. Mas nos anos 80, essa criatura viajou pelo Danúbio e foi encontrada na Alemanha pela primeira vez em 1991. Achamos que isso aconteceu porque o leste europeu se abriu para o oeste. E isso levou a um aumento no movimento da navegação no Danúbio. Mas o apetite voraz do camarão assassino causou a extinção de muitas espécies nativas. E é impossível voltar no tempo. Criaturas estranhas e exóticas nunca se tornam nativas. Elas sempre são consideradas exóticas e são uma ameaça às plantas e à vida selvagem local. Ou se alimentam delas ou todos se adaptam. E aí se tornam exatamente iguais às outras criaturas. É isso que chamamos de globalização do ambiente. Mas acima do rio, o reno recebe um tipo diferente de viajante estrangeiro. Um destino turístico popular, esse trecho de rio alemão é conhecido como o reno romântico. Cheio de mitos e lendas. Um ponto alto na trilha turística está aqui. O rochedo de Lorelay. Famoso através do folclore que diz que uma jovem traída por seu noivo infiel se atira para a morte. De seu túmulo na água, ela atrai marinheiros insuspeitos que, enfeitiçados por sua beleza, se distraem da navegação em um dos trechos mais traiçoeiros do reno e sucumbem. A história da donzela do reno reflete uma verdade histórica. Aqui, o reno sempre foi um trecho difícil de ser navegado. As rochas ficam próximas à superfície e as correntes puxam os barcos mais leves para as águas perigosas. Muitos marinheiros perderam suas vidas. Esse não é o único folclore que une as águas do reno aos mitos germânicos. A história de um tesouro em ouro que dizem ter sido roubado de três outras donzelas do reno foi o que inspirou Richard Wagner a compor seu famoso ciclo operístico, o Anel de Nibelum. Há um multiculturalismo refletido nas comunidades do reno desde que pessoas de diversas nações foram convidadas a trabalhar na Alemanha durante a reconstrução pós-guerra. O maior grupo de residentes estrangeiros veio da Turquia. Hassan Ozdemir é um escritor e poeta turco que chegou na Alemanha aos 16 anos e nunca mais saiu. Hassan é um entre 1 milhão e 700 mil imigrantes turcos estimados na Alemanha. Ele vive aqui em Ludwigshafen, alguns quilômetros rio acima de Wannes. No final do século XX, essa cidade cresceu rapidamente com a chegada de imigrantes turcos que cobririam a falta de trabalhadores causadas pela Segunda Guerra Mundial. Primeiro, esses imigrantes eram trabalhadores, convidados somente por um período limitado. Homens chegaram sem suas famílias e aceitaram trabalhos de baixos salários em fábricas consideradas perigosas ou sujas demais para os trabalhadores alemães. Mas, progressivamente, os imigrantes iam buscando esposas e filhos e se estabelecendo em pequenas comunidades por toda a Alemanha. Foi um processo difícil de integração. Nos primeiros anos, se desencadearam tensões entre turcos e alemães. Hoje, os imigrantes criaram um lar no interior da cidade. Muitos dos turcos que vivem hoje na Alemanha se consideram alemães de primeira geração. O termo gastarbeiter, estrangeiro, é um termo que eu rejeito completamente. Você não deve mais chamá-los de imigrantes, porque agora eles são grande parte da sociedade aqui. Não podemos imaginar uma Alemanha sem os imigrantes. A Alemanha mudou completamente. E há uma nova geração crescendo aqui que assumiu a responsabilidade por esse país e, por causa disso, devem ser chamados de alemães. E, quando você fala em estrangeiros, deve considerar os alemães também como estrangeiros, porque eles não conhecem mais a verdadeira Alemanha. Enquanto os antigos preconceitos se esvaiem, a atmosfera nessa cidade é mais de aceitação e de tolerância. Uma nova mesquita foi construída em Ludwigshafen. E gente de todas as crenças são bem-vindas aqui. Até são encorajados passeios escolares para que alunos visitem e aprendam sobre o Islã. É uma abertura que encorajou Hassan a abraçar seu novo estilo de vida. Agora, esse poeta turco, inspirado por um rio, escreve todo o seu trabalho em alemão. O reino é um elemento muito importante para mim no sentido literário. O reino é símbolo de movimento. O rio segue e eu posso descrevê-lo como um imigrante. O rio separa os países passando entre os povos enquanto atravessa cidades e etc. O rio está numa jornada contínua. E, enquanto muda seu fluxo, ele reúne força e cada vez vai mais rápido. Acima de Ludwigshafen, o rio, que é a inspiração criativa de Hassan, continua a mudar. Dessa vez, de rio alemão a francês. Aqui, as águas também formam uma fronteira longa e natural disputada entre nações. Com a Alsácia-lorena francesa de um lado e a floresta negra alemã do outro, o reino agora divide os dois países que brigaram por suas margens por muitos anos. As comunidades nessa região tiveram que encarar as consequências. Originalmente cidadãos franceses, o povo da Alsácia se tornou prussiano depois da guerra franco-prussiana do século XIX. 50 anos depois, depois da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou francês de novo. A família de Jean Rouguel faz vinho em Riquivir, na região da Alsácia, há quase 400 anos. E eles sentiram pessoalmente a dureza de duas nações lutando por sua lealdade. Meu avô nasceu francês em 1869, mas se tornou prussiano em 1871. Em 1918, ele era francês de novo. E durante a guerra, os nazistas tomaram a Alsácia com mão de ferro e nos atacaram. Então, tivemos que nos tornar apoiadores de Hitler. Não de verdade, mas na aparência. Meu avô morreu francês de novo em 1950. Parece bem estranha toda essa mudança de nacionalidade, mas foi um grande drama familiar na época. Estávamos sempre no exército errado, sempre do lado que perde. Quando você põe os Alsácios num exército, é ele que vai perder. E depois disso, voltamos aos vencedores de novo. É uma história complicada, mas, pelo menos, ela nos tornou europeus verdadeiros. Apesar de trazer uma grande crise de identidade, viver próximo ao reno também trouxe muita riqueza ao vinhedo da família. Daqui temos uma grande vista dos vinhedos da Alsácia. À direita, o Vogue, a planície do reno e o rio um pouco mais adiante, não muito perto. Seria perigoso. E depois tem a Floresta Negra. E, do ponto de vista do rio, é o ponto mais ao sul dele, em que a água vai para o norte. Então, é o lugar ideal para negócios de exportação de vinho. Jean Roguel e outros donos de vinhedos na Alsácia exportam a maior parte de seu vinho diretamente pelo reno a outras partes da Europa e do mundo. Para ganhar dinheiro com vinhos, você precisa vender o produto a pessoas que têm dinheiro, mas não têm seu vinho. E, para nós, essas pessoas estão no norte da Europa. Por causa do reno, podemos partilhar nosso vinho com pessoas das terras mais baixas. Se deixar cair uma rolha no rio, aqui, ela chega ao fim de sua jornada em Roterdã. Apesar de ter que mudar de nacionalidade várias vezes, a família de Jean Roguel sobreviveu como vinicultora contra todas as dificuldades. Mas seu futuro depende da sobrevivência do reno. E o rio está sob ameaça. Não só pelo derretimento de sua nascente no alto dos Alpes suíços, mas pela poluição também. Mais acima do rio, o reno cruza a fronteira de um quarto país. A Suíça, que também é lar das nascentes gêmeas do reno, os rios Wörderheim e Hinterheim. Por ser um país que não se liga ao mar, o rio é o centro do sucesso da economia suíça. Marcando esse ponto onde o reno entra na Suíça, está a cidade suíço-germânica de Basileia, um rico centro de comércio estabelecido nos lucros de indústrias químicas e farmacêuticas especializadas. Mas para o rio e o povo de Basileia, o sucesso tem um preço. que não se liga ao rio, que não se liga ao rio. A Irene Vigar viveu em Basileia sua vida inteira. 1986 é um ano que ela lembra claramente. Foi nesse ano que o fogo engoliu uma fábrica à beira do rio, causando um vazamento químico desastroso que deixou o reno vermelho. Rio abaixo, até Roterdã, a poluição levada pelas águas matou a vida selvagem e devastou a indústria de pesca do reno. Em Basileia, onde tudo começou, o veneno também ficou no ar. Eu lembro bem. No meio da noite, ouvimos as sirenes e mandaram que fechássemos as janelas. Havia um cheiro no ar. Era como o ovo podre. Isso foi o começo da poluição que durou anos até a água e o ar estarem limpos de novo. cuidados extra-especiais são tomados para testar a pureza da água do rio hoje em dia. Esse é o trabalho desses cientistas da Estação de Monitoramento da Qualidade da Água do Reno. Essa água recebe esgoto de 600 mil pessoas. Ela agora é potável quando fervida. É uma grande melhora. As coisas melhoraram agora. E há providências que devem evitar que a mesma coisa aconteça de novo. Mas alguns veem isso como pólvora dentro de uma arma. Hoje, em Basileia, há uma real determinação de proteger o reno dos efeitos nocivos do desenvolvimento. Mas também há o desejo real de preservar a herança industrial que trouxe riqueza para a cidade. Irene é uma das líderes de um projeto comunitário que pretende fazer as duas coisas. vivemos na área e amamos as antigas fábricas e decidimos tentar criar um ponto de encontro cultural para a comunidade. essa velha fábrica de máquinas pertenceu a uma empresa mundialmente conhecida. Mas eles se mudaram porque não havia espaço suficiente para expandir. Então deixaram o prédio vazio. Achamos que seria uma boa ideia trazer vida nova ao lugar pelo bem da comunidade. com uma livraria um restaurante e até uma escola de circo agora esse é um lugar de toda a comunidade e o reno está em seu coração. Esse centro está um pouco distante do reno e no início fomos criticados porque não era no centro da cidade mas acho que até aqui você sente o fluxo do rio. Da nascente ao mar o reno e suas águas poderosas moldam as vidas de todos que vivem nas suas margens. Mas o que acontece se o fluxo do grande reno for reduzido já que sua nascente derrete e pode um dia secar totalmente? é um pensamento triste que essas quedas d'águas magníficas as maiores da Europa possam ser reduzidas a águas lentas um dia. Aproximadamente 700 metros cúbicos de água descem por essas rochas a cada segundo dependendo da época do ano. no verão a nascente glacial do reno derrete mais rápido então a água flui com mais força mas com as mudanças climáticas as estações se confundem umas com as outras e o gelo derrete o ano todo. Se o mundo continuar a aquecer a geleira vai desaparecer um dia e o grande reno pode se tornar nada além de um regato tudo no rio vai mudar sua presença física e seu papel vital nas vidas de indivíduos e países A viagem às nascentes gêmeas do reno sobe para uma das paisagens mais dramáticas e espetaculares do continente rochas íngremes alinhadas dos dois lados desse vale estreito onde o reno não é mais uma rota navegável esse é o rio nauta também conhecido como o grande cânion do reno e leva a segunda nascente do rio esse lago pequeno e gelado é a nascente do Vorderheim mas a maior nascente do reno é a geleira de Hein van Hoorn carinhosamente chamada de paraíso por causa de uma antiga lenda é aqui que a ameaça ao rio fica bastante clara passada de geração a geração a lenda fala de um pobre fazendeiro que vivia nesse vale cuja única posse era um pequeno campo no topo dos Alpes chamado de paraíso um vizinho ganancioso roubou suas terras mas a mãe natureza jogou seu encanto e de manhã o campo estava coberto por uma grossa camada de gelo formando a geleira de Hein van Hoorn e a nascente do reno hoje esse pequeno paraíso está ameaçado mais uma vez a geleira perdeu um quarto de seu volume em apenas 25 anos Herr e Frau Lorrez viveram e plantaram em Hinterhain abaixo da geleira toda sua vida o topo da montanha é uma terra comum todos são donos dos Alpes é toda a aldeia é dona dele tem um pastor lá em cima e compartilhamos então não nos preocupamos desde que todos se entendam e não briguem quando há desacordo é difícil e todos precisam negociar não é preciso ser um especialista em ambientalismo para perceber a redução da geleira as pessoas aqui sabem que seu meio muda rápido meu pai sempre dizia que levava 10 minutos para andar da aldeia à geleira e hoje em dia você pode andar 3 horas e ainda não chegou nela meu pai dizia isso na década de 20 antes quando chovia ficava tudo na montanha mas agora vai descendo tudo e há perigo de uma avalanche e ela vem num fluxo forte durante uma semana e depois para tudo de novo essa é a diferença com certeza e se a geleira descongelar completamente os efeitos podem ser terríveis a água potável na aldeia vem de uma boa nascente mas se nada estiver fluindo isso aqui pode virar um deserto enquanto o derretimento da geleira continua o reno e as vidas de todos aqueles que dependem dele estão em perigo se a nascente do rio secar o que será dos fazendeiros e dos pescadores dos países e de suas fronteiras das comunidades e de sua cultura se o curso do rio mudar para sempre a vida nessa parte do mundo ficará irreconhecível o reno é um rio de estonteante beleza e de grande importância histórica essas águas impulsionam a economia da Europa desde os tempos imemoriais o rio serve a muitas terras e povos desde aqueles que vivem perto até aqueles que vivem a milhares de quilômetros as pessoas lutaram para serem donas do reno e das terras em suas margens talvez tenha chegado a hora dessas pessoas se unirem para salvar o rio e lutarem lado a lado por seu futuro o rio para salvar o rio